Olá pessoas, tudo bom? Eu sou o Ciro Cruz, estamos aqui para mais um episódio. Vou aumentar só um pouco o volume do Mike e vambora. Agora liberou aqui, se não me engano. Ah, tem que... Tem que esperar aqui para passar para lá. Vamos andando aqui com o nosso amiguinho. O Mumomu. Go, go, go. Ah, não, essa praga. Maledeto. Gente, deixa eu deixar avisado que se houver algum barulho de fundo, aí tudo mais, tá? É porque eu estou gravando um horário aqui que eu normalmente não gravo. Então não tem muito o que fazer, tá? Não tem muito o que fazer. Temos outro dragão aqui, certo? Vamos lá. Um dragão de terra, tá? Osmose. E... Cadê? Eu não posso usar flute? Eu... Tá? Eu, você... Eu... Eu... Eu, eu, Oh, bosta. Oh, piranha. Ai, ai. Espera que eu vou... Eu vou ter que mexer no time aqui pra ficar mais fácil. Beleza, gente. Rolou um corte, nossa, muito louco aí pra vocês. Eu vou enfrentar esse aqui. Depois eu enfrento o dragão de água que eu já tinha enfrentado. Vou ter que enfrentar de novo. Existem algumas estratégias pra poder enfrentar esse dragão. E como eu não tinha essa Gaia Gear aqui. Então eu tive que ir atrás lá. De... De pegar. Porque senão não tinha como ganhar essa luta, tá? The Gaia Gear. Beleza, se você não tiver a Gaia Gear, tá? Dá pra você colocar... Cadê... Tá aqui, ó. Angel Wings, tá? Que vai dar float pro seu personagem. Como eu não... Fazer uma coisa. Esqueci que o cara não tá na... Que deve ser o suficiente. Ó, a gente vai tomar isso aí, certo? Que não vai fazer nada. Vamos bater só. Tá, adiante, põe ele aí. Beleza. Cadê a última? E osmose. Vou tacar um Pio El nessa praga. Deixa eu dar uma curada aqui. Porque o outro cara não cura. Tá. Não, jogo. Ah, mano. Eu já cansei de morrer aqui. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí